Será que existe algo da normal com esta turbina? Reparem que ela está a rodar para a esquerda no sentido contrário à inclinação das pás. Por que é que isto acontece? Isto acontece porque a turbina está a girar com o vento a bater nas costas das pás. Esta bomba eólica puxa água em qualquer dos dois sentidos da rotação da turbina, pois tem dois tubos a envolver a corda. Este projeto foi desenhado para que a turbina esteja com a frente voltada para os ventos dominantes de verão e a traseira exatamente para o ponto de onde sopram os ventos dominantes de inverno. Os ventos de inverno são muito impetuosos e sopram por vezes com violência. Mas o facto de as pás terem a concavidade voltada para os ventos de verão faz com que a turbina não atinja velocidades excessivas quando sopram estes ventos. Depois de ter construído diversas bombas de elevação de água, cheguei à conclusão de que a turbina estando fixa e voltada para os ventos dominantes de verão dá muito mais rendimento do que uma turbina que roda procurando a direção do vento. Os ventos nesta região são muito inconstantes e rebeldes, o que faz com que, mesmo mantendo a sua direção padrão, eles provoquem constantes mudanças repentinas na direção da turbina, o que provoca muitos atrasos e perda de rendimento na elevação de água. Como que, a corroborar o que acabei de dizer, vejam como de repente a turbina começou a girar para a direita, fugindo à direção predominante, mas apenas por escassos segundos, o que diz bem da inconstância direcional destes ventos de inverno. Agora, a turbina está a girar com um pouco mais de velocidade. Vamos lá ver a água que está tirada do poço. Vou desligar o tubo que vai para o depósito para vermos a água a cair. Vejam como esta turbina que eu construí com um orientador de vento só consegue manter-se a funcionar quando sopram rajadas mais fortes, o que dificulta muito a elevação da água durante o verão, porque nessa época os ventos são muito mais calmos. Entretanto, o vento intensificou-se, vejam como sopra forte, e eu, por uma questão de precaução, tranquei a turbina. Ela está presa naquele parafuso a uma das pás. E aí E aí E aí